Mas vejo, o que é que é a Vigi? Vocês devem saber, devem estar mais que fartos de ouvir falar sobre esta situação. É uma operadora nova, rumena, que está agora a entrar aqui em Portugal. Está a entrar, digo eu isto, porque ainda não há muita gente que tem o serviço instalado, portanto é um pouco cedo para a gente estar a comentar acerca de como é que é efetivamente a qualidade desse serviço. A verdade é que os preços que eles estão a fazer são uma coisa completamente absurda e completamente ridícula comparado com qualquer que seja o deal que nós temos com o nosso operador. E eu tenho uma relação muito fixe com a minha operadora, não tenho grandes razões de queixa, sou sincero, mas a verdade é que os preços não são estes, nem nada que se assemelhe a isto. Isto é uma coisa completamente absurda e que nos vai fazer todos repensar o deal que temos com a nossa operadora. Portanto, o que é que eu vos posso dizer acerca da Vigi? Não sei, não tive a oportunidade de estar. Nunca tive em nenhum ambiente que a internet fornecida fosse da Vigi, pelo menos que eu saiba, mas acho isto muito interessante. Sem dúvida que acho isto muito interessante. Porque vocês têm a oportunidade aqui para termos uma ideia, simples, de ter só a internet, que foi isto que me fascinou, que a maior parte das operadoras nem sequer permitem que isso aconteça. Sim, sim, sim. Ou seja, estamos a falar e isto está a começar. Afonso, eu acho que vai haver sempre pessoal a reclamar. Se tu fores ver, por exemplo, ao Trustpilot, que é onde eles fazem esse tipo de reclamações às vezes, tu tens todas as marcas, é nem botar aqui a enumerar se não pões fada em uma puta de cabeça, mas estou só a constatar factos, todas as marcas são super mal avaliadas, porque a malta sobe a esses sites para se queixar, mano. Tu não dizes, caralho, o meu serviço está mesmo a funcionar bem como o caralho, mano. Deixa-me aqui dizer, os 100 euros que eu pago por mês estão mesmo a valer a pena. Ninguém faz isto, ninguém faz isto. A malta vai lá só para falar merda. Então faz com que os serviços de telecomunicações, em Portugal, tenham todos uma avaliação de merda nesse tipo de sites, porque ninguém vai lá para dizer realmente, pá, aconselho e recomendo, isso não acontece. Mas terem uma internet de 1 gigabit, pelo valor de 1 gigabit não é 1 gigabyte, não se confundam, mas pronto. 1 byte são 8 bits. Mas 10 euros é crazy. É ridículo. E a juntar a isto 3 meses de fidelização, que é uma estupidez, mano. Nós agora estamos sempre com fidelizações de 2 anos, mano. Já falaram que vai ser diferente, não sei o quê, e diminui para 1 ano, ou uma merda de género, há pessoal que tem 1 ano. Mas, mano, é ridículo, mano. Esta aqui, mas isto é, oh, Sebas, temos disponível brevemente. Este brevemente é quando? É para a semana, é para o mês que vem, é daqui a 3 anos? Não sabemos. Mas 10 gigabits por segundo. E temos de ver que isto é velocidade linear. Nenhum de nós tem neste momento serviço em nossa casa, a não ser que tenham pacotes empresariais, etc. Nenhum de nós tem serviço linear. Eu, por exemplo, tenho 1 giga de download, mas só tenho 400 megas de upload. Claro que é mais que suficiente, funciona bem, não me posso queixar, estou contente com o meu serviço, mas isto é um preço que é imbatível, e estamos a falar de vocês terem 1 giga, 1 giga. Isso não existe em nenhuma das operadoras neste momento. A não ser, lá está, mais ou menos vou dizer, pacotes empresariais e papapá. Mas vocês fazem um contrato, seja com a Mel, seja com a Vodafone, seja com a NOS, de fibra, e vão sempre ter menos upload do que download. Quando chegam a esse pacote máximo, que é 1 giga, vão sempre ter 400. Pelo menos eu fiz antes de... Antes de eu estar aqui... Antes de eu estar aqui, a fazer esta cena a falar sobre a Digi com vocês, pesquisei e em todos os sites encontrei a mesma coisa, que é, se vocês comprarem ou contratarem o serviço de 1 giga, vocês vão ter sempre 400 de upload, que é mais que o suficiente para 99% das pessoas, mas a realidade é que o que a Digi oferece é 1 giga de download, 1 giga de upload, 1 gigabit, mais uma vez. Esta aqui é ridícula, isto é absurdo, 15 euros, e dá-vos a oportunidade de terem só a internet. Uma coisa que para mim era incrível é, eu não ligo muito a televisão, uma coisa que a gente pode ver, que é bastante estranho, não sei onde é que vou buscar a lista dos canais, acho que é aqui. A SIC não está incluída, no pacote da Digi dos 60 canais, que é estranho, não sei se tem a ver com alguma licença, se não foi aceita alguma coisa da parte da SIC, se a SIC de alguma forma é de um grupo que é acionista de uma cena qualquer de cena redes móveis e esse tipo de coisas, ou seja, se tem alguma participação na Mel, na Vodafone, não sei, não faço a mínima ideia se foi um posicionamento empresarial contra isto, não sei. O que eu vos tenho a dizer é que 60 canais, para mim, chega e sobra, não sei se vocês veem muito a televisão, na minha opinião, tenho aqui os principais, claro que era bom ter a SIC, óbvio, acho que a maior parte do pessoal concordará comigo, mas de resto, pá, tem aqueles essenciais, não é? os Star Channels, a malta curte, a malta curte também, os AXN, para ver um filmezinho bacano, o Hollywood, para ver um filmezinho bacano, tenho os EMC, na mesma cara, os antigos canais, que eu já não sei como é que se chamava, mas agora são os EMC, tenho a cena das TV's plays e os realities, que a malta curte para caralho vai à loucura nisso, histórias, descobres, odisseias, a malta curte ver isto, eu sou um desse pessoal, TLC, que dá aqueles cheiros de cozinha e de pinhouras e merdas à toa, acho que no geral, pá, são uns 60 canais que interessam, não é? Não sei se sou o único a achar isto, mas nós na nossa box temos muitos canais que a gente acaba por nunca ver, pelo menos eu acho, gostava que vocês me dessem o vosso feedback para saber, Ah, exatamente, fudido, 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 mas a CMTB é líder de TV a cabo, atenção, Lacebas, disseste agora, falaste, falaste bem, há muita malta que vê CMTB, por muito que seja sensacionalismo e nananã, há muita malta que vê, mas acho isto ridículo, por exemplo, vocês terem a opção de terem aqui, se tiverem 3 números numa família, 5 pós por mês, dados ilimitados, foda-se, é uma estupidez, eu nem sequer consigo perceber como é que estes aqui de baixo funcionam, porque estes aqui de baixo não fazem sentido nenhum, então aqui vocês, este aqui é ok, minutos internacionais é bacana, mas como é que vocês vão preferir pagar 5 pós por 6 gigas, quando aqui têm a mesma merda, também têm chamadas ilimitadas, não faz sentido, ok, isto é 3 números, o número é 7 pós, mas, mesmo assim, não é? A velocidade que é, bró, internet, de internet, a velocidade máxima até 200 gigas, pá, mas 200 gigas é um bocado mais que suficiente, mas por exemplo, o meu tarifário é limitado e ilimitado, mano, não há 200 gigas, nem 300, nem 500, não, não, 5 euros por cada número, ao JPC, ou seja, metes 3 números, uma família, fica 5 euros cada um, mas o meu é ilimitado e ilimitado, eu utilizo quando vou com o PC, utilizo a bala mesmo, já ouvei-se que já derreti mais 200 gigas, mas isto é o meu caso, mas estou a falar de uma pessoa normal, olhando para isto, que não faça esse uso, e eu também não gasto 200 gigas de cada todos os meses, estou a dizer que quando gasto, às vezes gasto mais, já tive estes 50 e não me chegava, percebes ou sebas, não era sempre, não era sempre, mas às vezes não me chegava, quando é preciso aplaudar vídeos, e o caralho é logo 10 gigas, dos fecheiros, por exemplo, de um vídeo de 20 minutos, têm logo se calhar 50 gigas, entende-se, é fudido, mas olha, muito fixe, temos de estar todos de olho, o conselho que eu vos posso dar, é verifiquem na vossa zona de cobertura, e eu, se fosse a vocês, experimentava, o que eu digo experimentar é, não me andava abaixo o serviço que vocês têm, a vossa querida Mel, o Vodafone, nós, o queira que seja, não me andava abaixo, e experimentava aqui à Valdar, deixa-me ver aqui um manetezinho, 10 euritos, vocês agora até dezembro podem experimentar, sem se fidelizarem, pelo que eu percebi, e por um valor mais barato ainda, olhem aqui, qual é que era o serviço, e para mim o serviço maluco é este, para mim o serviço maluco até é este, este aqui seria 22 euros até dia 31 de dezembro, e acho que não tem fidelização, podem experimentar, como é óbvio, a cobertura ainda é baixa, só deve ter no centro das cidades, assim como mais população, diria eu, chegar aqui à minha terriola no meio do monte, é fudido, pelo menos para agora, mas, acho que a malta que tiver a oportunidade de experimentar, deve experimentar, não deve deitar abaixo logo o serviço deles, para percebemos como é que vai ser isto, porque isto em termos de preço é maluco, e acho muito fixe, porque acaba por vir agitar aqui o mercado no mundo das telecomunicações, e vamos ver também até o final deste período de teste, quando isto for alargando, de que maneira que isto vai refletir no preço dos nossos serviços, ou seja, da malta, que tem os outros serviços das redes normais que nós temos, eles vão baixar preços, já vi alguém a vir falar disso, não sei se foi num artigo de um jornal, não sei se foi o diretor-geral da NOS, acho que foi da NOS até, posso estar a incorrer em algum erro, espero que não, que ele tinha vindo a dizer, que os preços iam ter de se refletir muito rápido, e de baixar muito rápido, para conseguir competir aqui com isto, quem é que ganha com isto tudo? O consumidor final, que somos nós, portanto isto é incrível, agora, já vi também a dizerem que isto aqui, ele também disse na mesma frase, que disse isto aqui, iam ter de baixar os preços, que isto podia ferir a sustentabilidade, do negócio, de operadoras em Portugal, eu acho que isto para mim, acaba sempre por ser, um bocado de balela, um bocadinho de tanga, porque está a ameaçar ali, um bocado a cota de mercado, da empresa a qual ela pertence, vamos deixar rolar, vamos ver, e pronto, se tiverem a oportunidade, experimentem, aqui este que é o mais baratinho, para não federem muita guita, a NET, eu se pudesse experimentar, para perceber efetivamente, se é bala, se for NET bala, por 10 paus, pá, se vos fizer falta o dinheiro, não é, se quiserem ser finos, balas.